Oi, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a parte 4 do Freddy Fazbear Pizzera Simulator ou Five Nights at Freddy's 6, como nós estamos carinhosamente chamando porque, querendo ou não, é uma parte da história do jogo. É, sim, o jogo realmente. Muita gente ainda vem me perguntar, Cor, é realmente um FNAF novo? É do Scott? É, é do Scott. Tá na descrição do vídeo. Todas as partes tem na descrição e você pode baixar. É de graça. Se você tem uma conta na Steam, você pode baixar de graça e já pode começar a jogar. Outra pergunta que o pessoal está fazendo muito. Tem vídeo novo todo santo dia aqui no canal. Todo dia tem vídeo. Todo vídeo... Todo vídeo tem vídeo. É besteira. Estou bugado da cabeça. Todo dia tem vídeo, pessoas. Então, fiquem tranquilos. É só se inscrever no canal. Vai se inscrevendo aí que você não perde nenhum vídeo que a gente está lançando aqui, beleza? Mas, agora, eu tenho algumas coisinhas para fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer... Primeiro, eu tenho que ir no catálogo aqui. Volta no catálogo. Volta no catálogo e, se não me engano, tem um minigame do... Ah, do... Puppet. Eu tenho que ver se destrancou ou eu tenho que destrancar. Eu tenho que ver onde deve estar esse negócio. Porque, para cá, eu não sei se está. Deixa eu ver. Porque ele libera. Eu sei que, pelo que eu vi o pessoal comentando, ele libera uma hora ou outra. Nossa, tem bagulho de patinho, velho. Ah, o animatrônico com aspirador de pó. Bonito. Show de pelota. Deixa eu ver se ele está aqui. Se não estiver aqui, então quer dizer que ele não destrancou. Eu preciso destrancar ainda, comprando mais algumas coisas. Tem outros animatrônicos. Esse aqui, depois, a gente vai conversar a respeito dele. Deixa eu ver. Eu tenho que comprar mais algumas paradinhas. Tenho que comprar mais algumas paradinhas, pelo menos. Para poder destrancar. Porque eu já tenho todos os equipamentos. Então, agora, é basicamente só sair comprando as coisas, né? Vamos dar uma olhada. Eu tenho que comprar um pouquinho mais de segurança, porque não tem. Ah, nossa, muito caro. Vou comprar esse aqui. Aí, ó. Rare Finds Auction. Beleza, eu consegui destrancar. Se pá, o... Tá aqui. O... O... Ah! O negócio do Puppet. Eu preciso ver onde está. Caramba, tem um elefante animatrônico. Beleza. Que isso? Price King? Que bicho é esse? Aqui. Security Puppet. Então, agora, eu tenho que guardar o dinheiro, basicamente. Porque ele é meio carinho. Então, eu tenho que guardar. Farmar mais um pouco dessa noite. Para, talvez, na próxima, a gente conseguir ver o negócio do Puppet. Mas, hoje, a gente já vai conseguir ver algumas coisas interessantes. É... Eu tenho que comprar mais uns animatrônicos. Ó, tem um sponsorship offer. Nossa, 2.500. Pior que eu tenho que comprar, cara. Porque, senão, eu vou ficar com dinheiro. Vai, compra. Põe um impasse de dente aí. Vamos no catálogo. Vamos comprar uns animatrônicos. Porque eu estou sem, cara. Estou sem. Eu não vou... Eu queria muito comprar o... 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 Esses daqui, ó. Ó, o Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica, Rockstar Foxy. Seria legal comprar. Para pôr, tal, na loja. Vai ficar bonitinho. Só que o problema é que são muito caros. E, que nem eu falei para vocês, tem um outro easter egg, um outro minigame que a gente precisa jogar, que é o Security Puppet. A gente precisa. Esse bicho aqui, não. Vou comprar. Ó, o Lefty é armadilha. É trap. Ele é baratinho. Belezinha, cão. Só que se você comprasse, você se ferra. É absurdo. Nossa, que bicho mais feio. Que animatrônico mais feio. Jesus Cristo. Caraca, tem um animatrônico castor, velho. Amei. Amei. Muito bom. Eita. É uma fantástica. Caraca, que caro. 71 mil, cê é louco. E os picles. Por algum motivo. Bom, a gente já chegou na última... É quinta-feira ainda, então dá para juntar essa grana. Bom, eu vou comprar os outros animatrônicos aqui, que são mais baratinhos, e vão me dar mais ponto. Eu preciso deles. Vou comprar. Pode comprar. Se não, pode comprar. Tá bom. Blueprint Mode. Blueprint Mode. Vamos botar os bichos aqui. Você. Você. Vamos ver, vamos ver. É, eu tenho que fazer um upgrade daqui a pouco disso aqui. Você pode... Cabeça de balde. Gosto muito de você, mas você vai ter que sair. É, eu deveria tirar esse bicho também, né? Vamos fazer um achievement, que eu tenho que comprar o outro também. Eu vou comprar o outro. Mesmo o risco dele sendo um, porque ele é meio doido, ó. Ele é meio quebrado. Vai, né? Vai. Se tomar um processo, nós temos como pagar agora, pelo menos. Tomara, né? Beleza. Tá todo mundo agora na festa, ó. Tá os quatro, entre aspas, os mais baratinhos que a gente pode comprar. Pelo menos nessa primeira parte. Eu vou deixar, que nem eu falei pra vocês, eu vou deixar a grana guardada. Eu tenho que... Já tá com o negócio de segurança? Acho que já, né? Tá ali, né? Tá. Eu preciso... Ah, volta. Volta. Preciso comprar outro negócio. Outro negócio, senão eu vou ficar... Vai dar ruim. Já tô prevendo que vai dar ruim. Aqui eu comprei tudo? Acho que sim. É, eu tenho que comprar daqui, ó. Se não me engano. Cadê? É o... Cadê? Aqui. Compra. Beleza. Pra poder ter mais ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se tem mais coisa aqui. Deve ter. É, ó. Um piso novo e tal. Então, nessa próxima noite, eu já vou poder ganhar uma grana meio que considerável, né? Vamos ver, ó. É, tem outros pratos e tal. Negócio mais seguro, ó. Tem que aumentar esse health and safety aqui. Ah, nossa. Nem vi isso aqui. Tem um brinquedo muito louco. Caraca, esse brinquedo louco de parque aqui. Você é louco. Vamos ver. Ah, é, ó. Security Puppet. Eu tenho que comprar ele. Então, ele vai ser a próxima aquisição. Vou ter que guardar essa grana. Vou ter que ter esses sponsors, querendo ou não, infelizmente, pra poder ter essa grana aí. Tá. O que que acontece? O que acontece? Só tem a porta de segurança. Porque aqui, ó. Se você ver no cantinho, tem os atributos ali, ó. Atmosfera, health and safety, entretenimento e o quanto que eu tô tirando de dinheiro. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar esse aqui pra gente ver o easter egg. Então, nós vamos jogar esse aqui. Que é o... Que é o... Que é o... Ai, caramba. É o... O Pac-Man. O Come e Come. Porque você tem que completar tudo pra poder aparecer o que a gente precisa ver. Que é o... Ah, a parte aqui é o easter eggzinho maneiro. Completa! Ah, meu Deus. Tem do outro lado ainda. 14 segundos. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah, não. Vou ter que passar lá andando. Não, pelo amor de Deus. Ah, eu não acredito que eu fiz essa vacilada. Ah, não acredito. Ah, faltava pouquinho, velho. Faltava pouquinho. É, tô vendo que eu vou ter que ir tentando mais vezes aqui. Ah, outra coisa que eu não falei, mas eu vou... Talvez eu faça, se vocês quiserem. Já descobri uma forma de hackear o jogo. Descobri uma forma de fazer um cheatzinho pra você conseguir esses negócios aqui muito mais fácil. Eu acho errado, porque o jogo já é fácil. O jogo já é meio que tranquilo, né? Não teria tanta coisa assim, nossa, meu Deus do céu, que complicado. Mas, né, é uma maneira de você, se você quiser ver só os easter eggs, se você quiser ver só parte da história, fica muito mais fácil. Fica absurdamente mais simples. Tá, é... Vamos pra cima aqui, né? É o que tem. É o que tem pra hoje. Como foi pra chegar... Ah, nossa, é do outro lado do mapa. Vai, vai que dá tempo, vai que dá tempo, vai que dá tempo. Nossa, faltou um. Um! Um só do outro lado do negócio. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Só faltava estar indo pra um... Eu não acredito que eu vou ter que ir de novo. Eu não acredito que eu vou ter que ir de novo. Eu não acredito que eu vou ter que ir de novo. Não acredito. Eu não acredito nisso. Ah, não é possível. Peguei! Peguei! Aí, boa! Aí. Mas não fez nada? Não entendi agora. Aí tem que completar de novo? Ah, vamos completar de novo, então. É, tem que completar de novo. Meu Deus do céu. Aí tem que completar de novo. Olha lá! O bicho ruim já tá aparecendo. O bicho atacado já tá ali no canto. Nossa, os bichos tão tudo mortos. Olha isso! Os bichos tão tudo destruídos, destroçados. Caraca, não dá pra pegar nem os power up. Olha isso! Já tá tudo atacado já. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha quem tá ali do lado já, camperando pra pegar a menininha. Cê é louco! Tem que pegar as coisas ou não dá? Dá, dá pra pegar as coisas. Tem que completar de novo ou não? Só faltava ter que completar de novo. Porra! Pai do céu! Faz isso com o meu coração, não. Meu Deus, que horror! Nossa, os bichos tudo podre, tudo morto. Nossa, que horror! Que isso? Que isso? O bicho tá atacado demais! Meu Deus do céu! Enfim! Pareceu coisa ruim ali, vi. Bom, eu tenho que jogar isso aqui de novo porque eu tenho que mostrar um outro negócio. Cês vão ver agora. Apareceu esse Pig Trap ali, velho. Tá, não vamos acelerar muito. Não precisa disso. Só ficar esperto. Na quarta volta... É, eu não informei muita coisa a respeito desse minigame, mas é tipo assim. Cê tem que chegar até na quarta volta e tem um caminho secreto que eu não fui. Aí, algumas pessoas não mandaram isso. Cês tão vendo em primeira mão aqui. Vou até mostrar aqui o negócio, como é que funciona. Segunda volta, tem que chegar naquela parte lá. E aí, tem um outro caminho. Tem um outro caminho lá embaixo. Cês vão ver aqui. Vamos ver já. Pera aí. É, se lasca. Vai até onde der aí. Vambora. Quarta volta, tem que chegar. Vamos lá. Beleza. Beleza, 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 beleza. É agora. Parece é eu. Parece é eu. Eu. Parece é eu. Só voltava não aparecer mais. Só voltava não aparecer mais. Aqui, 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 aqui. Aê, boa. Beleza. Consegui. Estamos aqui de volta no negocinho do motorista, né? Cês já manjam, basicamente, o que que é. Agora eu vou mostrar o lugarzinho, o caminhozinho secreto que tem daqui. Cês vão se ligar, cês vão falar assim. Caraca. Porque eu não sabia que tinha esse negócio. É aqui, ó. Exatamente. Quando você vir aqui, exatamente aqui, onde tá esse formato, esse padrão, você pega e vem pra cá, ó. Vem pra esquerda. Olha lá, ó. Ele sai do carro. E aí ele sai do carro e vem pra cá. O que que tem aqui, doido? Entrou em alguma parada aqui. Tem um negócio aqui. Tem uns bagulho aqui. Mal dá pra andar. É como se fosse uma casa. Como se fosse um lugar que ele entrou, sei lá. Um bagulho muito louco. Aparentemente, o pessoal pensando, é como se fosse uma desova de corpos aqui. Do homem de laranja. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu já vou dar uma teorizada aqui. Quem que é esse cara? Eu estou achando que é o William Afton antes de ele ser o homem de roxo. Tipo assim, durante a época que ele tava na administração da Fred Fazbear, enquanto ele ainda não era o homem de roxo que aconteceu... Eu acredito que ele só virou o homem de roxo depois que aconteceu o negócio com o filho dele. Então, aqui é antes. Ele já era meio malucaço da cabeça. Eu não consigo confirmar isso. Eu não tenho certeza. Eu só tô achando. Então, pra isso, a gente precisa estudar um pouco mais. Bom, vamos lá de novo. Ver se muda alguma coisa. Já aproveitando que estamos aqui mesmo. Já aproveitando, né? O ensejo. Vamos vir aqui e ver se muda alguma coisa no Júniors e lá no finalzinho. Bom, beleza. Agora nós estamos na parte que amplia o mapinha. Umas pessoas perguntaram o que que tem pra cá. O que que tem aqui. Ah, eu não vi mesmo. Tem uns lixo aqui. Bom, depois que eu ativar os eventos lá dentro, vamos ver o que que acontece. Que por enquanto tá a mesma coisa, né? Deixa eu dar um zóio pra cá. Estamos dando uma volta na casa. Ver se... Ele já? Já saiu já? Nem deu pra ver. É, ó. Tem que ativar os eventos lá dentro antes. Então, se você vir antes... Caramba, agora que eu vi! Tem dois pés de urso ali do lado. Tem duas patas de urso ali, ó. De urso atacado. Ah, então... Ah, então esquece. Ele não é o William, não. Então esquece. Ele não é o William, não. Ele é o... O Harry, provavelmente. Ele é o Harry. Que com certeza ele ficou triste, porque eu tenho... Eu vou falar isso na minha linha do tempo. Eu já vou dar uma spoilada, basicamente. No meu vídeo, falando da linha do tempo. Eu acredito que a menina que morre no Sister Location é filha do Harry. Porque não faria sentido ser do William, pois não tem indicação de que ele tem mais uma filha. Aí o pessoal vai falar assim... Pô, Cory, mas é aquele quarto que tem o... A Rosa e tal, não sei o quê. É um quarto de menina. Não dá pra saber. Eu acredito que não é. Eu acredito que é o quarto do irmão mais velho. Por incrível que pareça. E aí vão virar e falar assim... Não, mas como? Cara, porque pensa assim... Eu não acho que o Scott ia simplesmente deixar um quarto sobrando a mais, sabe? Tipo, teria que ter três quartos de criança. Três quartos pra realmente poder fazer sentido que o William Afton tem três filhos, sabe? E eu acho que ele não tem três filhos. Eu acho que ele só tem dois. E é por isso que o Harry se mata naqueles... Eu vou estar mostrando tudo na tela agora. Naquele minigame do FNAF World. Que aparece ele se matando por causa que ele criou a Baby. Ele se matou porque a Baby foi e matou a filha dele. E aí é por isso que ele fica cabisbaixo e tal. Porque a filha dele, ó... Deixa ele aí... Ele teve um dia difícil. Esse aqui... Quem que seria esse menininho aqui? Eu acho que não é um menininho. Eu acho que é tipo o avô do Harry. Não sei. Não sei se é também uma criança. Porque é tipo assim... Ah, não. Na verdade, pode ser a esposa do Harry falando com outro filho que o Harry pode ter. Ainda não sei dizer. Então, tá. Porque aparece como se fosse a mesma pessoa falando, né? Ele teve um dia difícil, né? Deixa ele quieto. Ele teve um dia difícil. Então, ou é realmente o William, né? Que nem eu falei pra vocês. Pode ser o William, mas fica muito estranho. Por ter essas duas pegadas aqui, cara. Aqui, ó. Essas duas pegadas aqui do lado de fora. Bom. Não dá pra saber direito. Só dá pra saber confirmando. Qualquer coisa. Depois eu vou pegar as palhetas de cor daquele texto. E vou... E vou ver se é realmente a mesma. Porque até isso tem. No FNAF 4 tem. Tem um texto que tem de uma cor e tem um texto que tem de outra cor. Que indicam personagens diferentes da trama. Bom. É... Cor do futuro. Cor da edição. Não tô com a câmera. Não tô com nada. Não consegui porque tá uma bagunça agora. Quarto, infelizmente. Mas. Só pra avisar vocês que eu fiz uma descoberta no meio da edição do vídeo. Eu não vi isso em nenhum lugar. Mas eu tenho quase certeza de quem está sentado no sofá. É o Harry. Eu descobri, pelo menos, a identidade de um dos personagens que aparece nesse minigame. Já é um passo pra gente, talvez, começar a fazer teorias a respeito disso. Eu fiz isso, pois, acontece o seguinte. Clareando a imagem, porque ela está embaçada e escurecida por causa do jogo do Atari. Se você clarear conforme a maioria das imagens do Scott Cawthon. Ele fica com a mesma palheta de cor do texto que tem no FNAF World. Eu coloquei o FNAF World só pra fazer, tipo, a referência do que eu tava falando. Mas aí eu acabei, pá, fazendo esse vínculo. Porque existe essa questão de você vincular os textos dos personagens. Existe essa questão. Pois, eu já vi o Matt Pat fazer esse tipo de coisa. De ele fazer o vínculo por causa da palheta de texto. Da palheta de cor usada no texto. Então, eu tenho quase certeza. Não posso confirmar 100%, mas é um detalhe que eu achei. Que a palheta de cor do texto que aparece no rapaz do sofá falando. Ah, ele teve um dia difícil, deixei ele quieto. É o... É o Harry. Então, eu acredito que o homem... Eu tô começando a acreditar que o homem de laranja é o William. E quem tá fugindo do quarto é o Michael. E isso tá se passando depois do que aconteceu no FNAF 4. Que aí o filho dele fugiu e tudo mais. Pode ter acontecido isso com o Michael e por aí vai. Ele ter fugido porque perdeu o irmão. Não dá pra ter certeza ainda de tudo. Mas eu acredito que seja... Tipo, o Michael, o Henry tava na casa dele. São amigos e por aí vai. Não sei. Isso aí é antes da Baby. Isso aí é antes do FNAF Sister Location. Não sei. Bom, vamos continuar pro vídeo porque tem mais coisa interessante pra vocês verem. Qualquer coisa depois a gente debate. Eu vejo com o Solzones ou com o Mr. Léo. A gente debate as teorias aí, beleza? Valeu pessoas e continuando o vídeo. É bem complicado. Tá, agora é hora de ir desse menininho aqui. Dessa criança louca aqui. Vamos lá, play. Tá, eu pelo que eu sei, ele tem uma chance de falar antes alguma coisa. Ele tem uma chance de falar antes. Não foi! Não foi! Que miserável! Putz, é tudo chance então. Putz, é tudo chance. Bom, mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui legendado. Já aproveitando o ensejo desse vídeo. Porque eu já ouvi. Então, não vai fazer sentido eu ficar ali. Eu tentei achar pra pegar, né? Pra ter gravado. Mas já tem pessoas que gravaram. Então eu vou colocar aqui agora. Pra vocês ouvirem as três histórias desse bonequinho. Que conta um pouco mais dos acontecimentos da Freddy Fazbear Pizzaria. Dessas coisas dos bichos ruins. Então agora vocês vão ficar... Eu vou sair e vocês vão ouvir o que o Candy Cadet fala. Agora eu vou contar você a história. A história sobre a kind man que vai visitar cinco orphans e trazer eles toys e gladness. O homem viveu alone, e viveu em medo de que alguém pode break into the house de um dos cinco filhos. Então ele adoptou os cinco filhos, e broughte eles em um lugar. Ele promete eles não deixaram, e promete eles não deixaram, e promete eles não deixaram, e não deixaram muito tarde. Ele deixou um dia para comprar comida, com a heart de alegria, mas voltando para encontrar que o burguer tinha escolhido, e matou todos os cinco filhos. O homem não conseguiu apenas um cofim, então ele esticou os cinco filhos para fazer um filho, e matou o filho, e matou o filho. A noite, há um abraço no chão. Agora eu vou contar uma história sobre uma jovem que foi fechada em uma pequena sala. Em uma sala de casa e cinco filhos, e cinco filhos. Ela foi contada que cada cinco filhos de uma de cinco filhos de uma de cinco filhos dentro de sua casa. Dentro de uma sala de filhos era um filho que ela tinha feito com ela. Ela foi fechada com ela, mas ela foi fechada com ela, mas ela foi fechada com ela. Não todas as cinco. Desperado para encontrar a maneira de salvar todas as cinco filhos, a mulher meldou as cinco filhos em uma ferramenta para criar uma única ferramenta, esperava que ia ter uma ferramenta. Claro que não funcionava assim. Agora ela não deu uma ferramenta. Devemos a ferramenta com a ferramenta para uma vida, ela tinha com a ferramenta com a ferramenta para cinco mortos. Agora eu vou contar uma história sobre um garoto. Ele tinha um garoto que ele mantém em um caixão, whose hunger could not be satisfied. Um dia, o garoto encontrou cinco filhos em casa. Ele trouxou eles e deixou eles em uma ferramenta. Ele sabia que o garoto pode matar eles, mas não poderia trazer ele para o garoto. Ele sabia que se escolhe um garoto a ferramenta para o garoto, ele poderia ser satisfeita. Mas ele não poderia escolher. Então, ele foi para o garoto, deixando o garoto open. O garoto foi para o garoto, escolhe um garoto a ferramenta, e ate o garoto. Depois de cinco noites passaram, o garoto estava cheio de desespero, e cortou o garoto open. Ele adicionou os garoto juntos, e colocou o garoto em uma caixão. É isso, pessoas! Essa é a primeira parte que eu vou lançar hoje. Então, é a parte 3.5. E aí, depois, eu vou lançar a parte 4, que é eu já passando dos bichos e tal, não sei o quê. Porque a noite vai ficar muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me estrepar. Então, mais tarde, hoje ainda, vocês vão ver a parte 4 mesmo. Mas, muito obrigado por estarem assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os easter eggs, segredos, essas coisas que nós descobrimos aqui, um pouco de teoria, essas coisas... E a gente trocou uma ideia. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Não se esqueçam, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Tem as redes sociais, Steam, tem tudo aberto para vocês irem, me seguirem e a gente trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado por tudo sempre, eu me despeço de vocês e até a próxima! E até a próxima!